...a figura do Miguez, uma figura bastante interessante, polêmica, ligada aos positivistas, e eu trouxe dele aí uma serenata, serrenado, editada na Alemanha, mas com o título em francês. É uma peça de salão, uma peça mais cômoda e dedicada a Elvira Belo Lobo, que tinha se formado pelo Instituto e já se tornara professora, ou seja, a própria ideia de formar as bases de uma escola mais moderna, ligada a essa estética francesa e alemã. Depois, seguimos com Henrique Oswald, que também dirigiu o Instituto, que hoje é a escola do UFRJ, por um breve período, e o próprio convite para ele assumir a direção, Pedro Miguez morreu em 1902, foi substituído pelo Nepomuceno, que se demitiu no ano seguinte por uma situação que não vou detalhar, não venha o caso. E o Oswald foi convidado pelo prestígio que ele tinha. Vivia na Europa, servia diplomaticamente na França e participou de um concurso de composição musical promovido pelo jornal Le Figaro. E foi o primeiro colocado, entre 620 compositores, está ali o nosso brasileiro, tem essa coisa do brasileiro que fez sucesso em Paris, desbancou vários outros. E aí compõe essa página muito pitoresca, mostra bem a relação dele com o Brasil, o ambiente brasileiro. Ilnege, Neva, algo típico no Rio de Janeiro, sobretudo em dezembro, a gente tem essa imagem. Então, é uma peça descritiva, muito delicada, uma certa melancolia, como se fossem os floquinhos de neve aí caindo, isso até ressaltado pelos compositores que estavam na banca. Então, enfim, o prestígio dessa situação rendeu a ele esse convite para depois assumir a direção. Ele aguentou três anos a direção e se demitiu também, depois o Nepomuceno voltou e ficou como professor de piano, teve uma atuação bastante relevante no Rio de Janeiro. E viveu até já o modernismo, talvez tenha sido o grande pecado dele estar vivo ainda durante o modernismo, com toda essa formação oitocentista e muito europeia, que é o vínculo dele. Aqui, o suplemento musical do jornal, trazendo a partitura completa, quer dizer, um início ali, uma intenção de publicar música no jornal e começa justamente com a partitura do Ilnege. E depois, um francês, Depsy, que é um compositor importante desse período. E aí eu tinha escolhido a primeira Rabesque, que eu acho que tem muito a ver com a Bela Epoca, nesse sentido do ornamento, a música que remete a essa ideia ornamental, a sutileza. E ele dizia que a música deve, antes de tudo, agradar, deve ser agradável, deve ser algo menos intelectualizado e mais sensorial. E aí eu encontrei uma... Depsy fez crítica de música na Revue Blanche, em outros periódicos, e essa referência ao concerto de Bach, em que ele fala, encontra-se aí quase intacto, esse arabesco musical, ou antes, esse princípio do ornamento, que é a base de todos os modos de arte. Ou seja, ele identifica em Bach isso que ele considera fundamental, esse aspecto ornamental da arte, da música. Então, uma feliz coincidência de fazer a conexão com a Rabesque. E coloquei lá um início, justamente, o próprio desenho da partitura sugere isso, esse movimento circular, sugere o próprio arabesco, e daí a gente percebe isso auditivamente. E aqui está... Não aguentei, não resisti à possibilidade de reproduzir uma imagem também, um cartaz aí de propaganda da própria revista, e a íntegra, um trecho, na verdade, da crítica musical dele, de Debussy. E, depois, para fechar, então, Henrique Satie, que é um compositor que também foi muito difundido no Rio de Janeiro, nessa época, e é um compositor curioso, que ele tem uma outra proposta, mais despojada, irônica, satírica, brincalhona, ele faz piadas musicais. Então, tem uma suíte, que é esse Andréon ou Dessecher, que uns traduzem por desidratados, ou dessecados, ou ressecados, talvez até fossilizados pudesse ser. Ele brinca tanto com o sentimentalismo romântico, e busca, em lugar da emoção romântica, ele busca o humor, e, ao mesmo tempo, brinca com essa possibilidade descritiva, como a gente vê no Inégio do Oswald, que está descrevendo alguma paisagem, alguma coisa. Então, ele brinca, e também com o discurso científico, a possibilidade de você descrever objetivamente, por meio da música, um ser vivo, um animalzinho. Está lá o Fodoftalma, quer dizer, a suíte, cada movimento, cada pecinha descreve um animalzinho. Então, é uma piada musical. Ele põe um prefáciozinho em que ele descreve o animal, eles são caçadores, têm os olhos sobre as garras e correm buscando a presa. E aí reproduzir aqui a crítica do Paul Andormy, que é um dos críticos mais importantes do período, em Paris, dizendo assim, eu não faria a Messier Hicksati a injúria de ir escutar a sua música, porque isso poderia estragar os títulos estranhos, raros, e os belos prefácios dele. Ou seja, a música valeria mais pelos títulos e os prefácios do que a música em si. A música é muito simples, como eu disse, são piadas. E ele termina, é uma coisa simples, ele cita cantigas infantis, tem um caráter infantil, mas ele termina com uma coisa meio grandiosa, ironizando os grandes finais de sinfonias e concertos clássicos, românticos, ironizando a música alemã, na verdade. Então, muito aqui o contexto também de pré-guerra que a gente está, Inocência XIII. Enfim, deixa eu voltar para a gente, para deixar aqui as ilustrações. Eu estou um pouquinho nervoso, é normal, mas eu espero que vocês apreciem a música. Eu estou um pouquinho nervoso, é normal, mas eu espero que vocês apreciem a música. Eu estou um pouquinho nervoso, é normal, mas eu espero que vocês apreciem a música. Eu estou um pouquinho nervoso, eu espero que vocês apreciem a música. Eu estou um pouquinho nervoso, eu espero que vocês apreciem a música. 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 Ele põe para dormir e depois acorda. Eu espero que vocês apreciem a música. 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 Amém. 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 Obrigada, Avelino, por esse presente. Bom, para começar a trabalhar, vou chamar a segunda mesa com o Joel Ruchu para coordenar. Você chamou os participantes? Não. Faz parte do meu trabalho. Boa tarde, eu sou Joel Ruchu, trabalho aqui na casa de Rui Barbosa, na História. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar esse trabalho que eu acompanhei assim de perto, porque a Isabel e a Tânia trabalham muito bem juntas e a Isabel não deixa muita gente ajudá-la, porque ela faz tudo e dá conta de tudo. Vou chamar então para compor a mesa o Felipe Botelho Correia, a Vera Lins, a Orna Levin e a Luciana Fagundes. Obrigada. 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 Então, o primeiro a falar vai ser o Felipe Botelho Correia, que é PhD da Universidade de Oxford, professor e pesquisador de literatura e cultura brasileira no King's College de Londres. é autor de Sátiras e Outras Subversões, 164 Textos Inéditos de Lima Barreto e Imaginário do Medo, Imprensa e Violência Urbana. O título da comunicação dele é As Máscaras de Lima Barreto nas Revistas Populares Ilustradas, 1907 e 1922. 20 minutos. Tá bom. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. A Isabel, falei com ela agora há pouco, é uma honra estar aqui. Eu vou tentar ser breve, vou tentar manter a atenção de vocês, eu vou ler. Essa lista que vocês estão vendo não é uma lista da Odebrecht, que vocês sabem que muitos pseudônimos apareceram por lá. Esses são alguns dos pseudônimos que o Lima Barreto utilizou durante a vida dele, principalmente no que eu chamo de revistas populares ilustradas. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu não vou falar exatamente sobre as nuances desses pseudônimos. Eu falo sobre isso nesse livro que a Joely eventualmente mencionou agora no começo. Esse livro é um livro de referência. Eu não faço exatamente uma interpretação sobre a obra do Leon Barreto nessas revistas. Eu deixo praticamente como uma espécie de revelação. Eu conto como é que eu trabalhei para poder chegar à conclusão de que esses pseudônimos eram de fato ele. É uma interpretação fácil no livro que eu publiquei recentemente, agora saiu tem duas semanas. É um livro digital, então não tem uma cópia aqui. Que se chama Crônicas da Brusundanga, A Literatura Militante de Lima Barreto. E é sobre isso que eu vou tentar falar sobre hoje. Como é que ele utilizava as revistas populares e tendo uma espécie de projeto intelectual por trás disso. Eu vou começar não pelo Lima, mas por essa citação do Mário de Andrade. Essa citação vai guiar a minha comunicação inteira. Esses números que vocês veem são as partes, então vai ficar bem fácil de poder ver onde que eu estou. E o Mário, essa é uma entrevista que ele dá ao Francisco Assis Barbosa, que foi durante muito tempo o diretor aqui da Casa Rui. Então também é uma honra poder falar sobre ele aqui. O Mário está no último ano da vida dele, em 1944. E ele fala... Francisco Assis Barbosa tinha acabado de encontrar os manuscritos do Lima Barreto. E ele ia produzir depois uma biografia fenomenal, que se chama Vida de Lima Barreto. E ele está conversando com o Mário e o Mário fala... E sempre considerei o problema máximo dos intelectuais brasileiros à procura de um instrumento de trabalho que os aproximasse do povo. Essa noção proletária da arte foi o que me levou, desde o início, às pesquisas de uma maneira de exprimir-me em brasileiro. Às vezes com o sacrifício da própria obra de arte. O que o Mário está falando... O Francisco Assis Barbosa está instigando ele a falar sobre isso. Ele está falando sobre um projeto literário que ele teve. Mas que eu vou argumentar que, na verdade, é quase um resumo do projeto literário do Lima Barreto. Mesmo décadas anteriores, usando a imprensa para falar sobre tudo isso. Instrumento de trabalho de aproximação com o povo. Maneira de exprimir-se em brasileiro. E que isso gerava uma espécie de dilema, um sacrifício. O Francisco Assis Barbosa, um dos pontos principais que ele coloca, é que o Leon Barreto tinha uma espécie de literatura militante. Dentre outras coisas. Mas eu vou focar muito nisso. E de onde que o Leon Barreto tirava essas ideias? Ele tirava principalmente de fontes europeias. Eu vou citar três agora. Depois eu vou falar um pouco mais sobre elas. Mas uma era o próprio Brunetier, que era o diretor da Revue de Dom Monde. Se a minha pronúncia está correta. Justamente naquele período da virada do século 19 para o 20. Ele vai até 1906. E o Brunetier dizia que a literatura, para ele, o aspecto literário, era aquilo que deveria ser inteligível e acessível a todos. Muito mais do que uma busca por beleza, era uma busca por acessibilidade e ser algo inteligível. Isso o Leon Barreto frisa muito na obra dele. Outros autores que frisam a mesma questão. Tolstói, que o Leon Barreto menciona várias vezes que a literatura devia ser, ou o literário devia ser, aquilo que era contagioso. Aquilo que passava entre várias pessoas. E muitas vezes se massificava. Isso é um objetivo. O outro é Carlyle. Eu estou falando de um francês, estou falando de um escocês, de um russo. Carlyle dizia que o intelectual era um mensageiro para as massas. Ele teria que utilizar a imprensa para poder chegar a essas massas. Por que é que eu estou colocando essas questões exatamente? Porque o Leon Barreto surge como uma espécie de primeira geração pós-abolição, uma geração que cresce já no pós-abolição, mas ele cresce também em um ambiente internacional que tratava de outros temas e tinha uma divisão muito clara naquele momento. E é sobre isso que eu vou tentar tratar aqui com vocês. Aí eu vou ler uma parte do trabalho, que diz que a necessidade de um escritor ser lido foi provavelmente o que fez o Leon Barreto expandir o seu entendimento do que era literatura em vários de seus textos sobre o assunto, priorizando não o que era considerado literário na época, mas propriamente o impacto social do texto escrito. Nesse sentido, ele não podia se preocupar apenas com a cultura impressa em forma de livro. Mesmo no final de sua carreira, seus livros só conseguiam uma pequena circulação se comparados com a quantidade de leitores que ele alcançava em revistas de grande circulação nacional e até internacional. Essa dimensão da literatura de Lima é mais sutil e, entretanto, mais sutil e está intrinsecamente ligada ao contexto da época que gerou tensões não somente em sua escrita, como também em boa parte do debate de ideias entre escritores ocidentais na virada do século XIX para o XX. E aí eu entro nessa primeira parte da Cislação do Mário e vou tentar destrinchar ela um pouco. A atitude antiliterária de Lima, e antiliterária como os modernistas paulistas chamavam, o Sérgio Milias chamou de antiliterário, estava inserida num contexto internacional mais amplo. Além dos marcantes momentos nacionais da abolição, da escravidão e da proclamação da república, intelectualmente se formou também o Lima em meio a um debate sobre o que tinha como pano de fundo o surgimento das sociedades de massas e a possibilidade de aproximação do intelectual com a crescente população por meio da imprensa. E esse contexto fica mais evidente nas leituras que o Lima fazia. Se pegar a biblioteca que ele deixou escrita, chamada Limano, a gente consegue ver isso. Entre as suas principais referências estão escritores e pensadores que surgiram na segunda metade do século XIX e que de alguma forma tiveram que enfrentar a questão do papel da literatura e da escrita na emergente sociedade de massas. Esse novo contexto foi gerado não só pelo aumento da concentração das populações nas cidades, como também pela maior oferta do ensino público e a consequente queda nas estatísticas de analfabetismo, assim como o crescimento do número de periódicos publicados e a maior circulação que eles alcançavam. Essa revolução tecnológica e social dividiu os meios intelectuais na relação do escritor com as multidões, notadamente o meio europeu, que foi o mais influente no projeto literário do Lima. Na ampla gama de abordagens sobre essa questão, os extremos se situavam, por um lado, numa suposta necessidade dos intelectuais declararem guerra contra as massas, e muitos chegaram a sugerir que as massas não deveriam ser alfabetizadas e que somente os intelectuais deveriam dominar a esfera da cultura escrita. A leitura crítica de Lima desse debate sobre o papel do intelectual, naquele momento que pode ser chamado de Belle Epoque, leva ele ao outro lado desse espectro, onde se situavam os intelectuais que eu mencionei, os três que eu já mencionei, que entendiam a sociedade de massas como um poderoso instrumento que o escritor tinha para acreditar no poder de mudança social que a palavra escrita poderia gerar. São nesses pensadores que Lima foi buscar um lastro intelectual, definindo o literário não pela busca de beleza, mas pelo seu poder de contágio, de infecção, de uma obra de arte acessível e compreensível. Muito desse debate estava relacionado com a expansão da educação primária, naquele período, em diversos países industrializados. Em certo sentido, é possível argumentar que a diferença entre as multidões do 19 e as massas do 20 é justamente a grande expansão da alfabetização. Esse enorme público-leitor não tinha precedentes e acabou revolucionando vários aspectos da produção e divulgação do texto impresso. É nesse momento, por exemplo, que as publicações populares começam a ganhar mais espaço, procurando justamente esse novo público. Esse é um período de transformações na estrutura da imprensa, com jornais e revistas se tornando fontes de lucro e sendo editadas em estruturas comerciais de grande porte, com crescentes tiragens e financiadas por anunciantes. essas publicações procuravam oferecer ao seu público-alvo conteúdos atrativos e acessíveis no constante esforço de maximizar o número de leitores. Boa parte dos intelectuais europeus não viu esse crescimento dos meios impressos com bons olhos e reagiu de forma hostil. Um dos elementos dessa reação foi o desenvolvimento das teorias de vanguarda no começo do século XX, que viam arte e literatura como prerrogativos de uma minoria. Como afirma, isso é um polêmico livro de um crítico britânico chamado John Kerry, que chama Os Intelectuais e as Massas. Ele fala muito que o modernismo, principalmente o britânico, é uma reação a isso. No Brasil, muitas dessas transformações daquele período também ocorrem e foram bastante significativas, mas, obviamente, em outra escala e com algumas nuances que precisam ser consideradas. Apesar de ainda modesto, se comparado com outros países, o crescimento do número absoluto de alfabetizados é notável. Em 1890, girava em torno de 2 milhões e meio. Em 1920, esse número é quatro vezes maior, ou quase quatro vezes maior, em números absolutos. Esse novo público leitor alfabetizado, espalhado por várias cidades do país, foi justamente um dos principais motores da expansão da imprensa, que eu chamo de popular e ilustrada. Então, revistas como Malho, Fonfon, Careta, Revista da Semana, foram todas surgidas na primeira década do século XX. E aí, eu vou passar agora para a segunda parte da citação do Mário, que é essa coisa de uma maneira de exprimir-se em brasileiro. Ao contrário dos jornais que se concentravam nas cidades onde eram editados, essas revistas populares chegavam a ter 70% de suas tiragens enviadas para outros estados da federação e para outros países. Isso foi um dado que eu encontrei na minha pesquisa. Ainda que, com algumas nuances, a maioria dessas revistas ilustradas tinha como razão de existir o aumento do número de leitores no país. A Fonfon, que surge em 1907, logo na primeira edição, brinca com o vasto número de exemplares semanais que imprimiam. Tiragem 100 mil quilômetros por hora. Em seu primeiro número, em 1908, a careta deixa claro que tinha sido pensada para um público amplo e dependia de vendas massivas para poder existir. E aí, a revista diz, lançando a publicidade este semanário, é preciso confessar, e contrariamente o fazemos, que a careta é feita para o público com P maiúsculo, no sentido de um público mais amplo. Essas publicações de massa eram um lugar de intenso intercâmbio literário, funcionando como uma vitrine nacional para escritores jovens e também para estabelecidos. A correspondência de Lima com jovens escritores de localidades distantes do Brasil, distantes do Rio de Janeiro, nesse caso, é evidência desse intercâmbio. Em vez de seus livros, que despertavam a atenção de um limitado círculo de escritores e intelectuais, foram as contribuições regulares para essas revistas que ajudaram Lima a se tornar uma popular referência intelectual no país. Embora muito criticado na capital por seu estilo e perspectiva, e aí o estilo e perspectiva que ele não tinha... Ele não era um autor bela-epoca, digamos assim, ele é um autor que fazia um contraponto ao que ele considerava bela-epoca, ele era aclamado em outras partes do país como uma referência para aqueles que não queriam reproduzir aquele maneirismo e aquela aristocracia. As revistas populares não podiam lhe dar uma notoriedade na capital, já que os jornais diários dominavam a cena intelectual, mas era o melhor meio para se tornar conhecido em outras regiões. Ávidos leitores, como um exemplo clássico é o Carlos Drummond de Andrade, gostavam de decifrar os textos que eles recebiam semanalmente lá em Itabira e, inclusive, escreveram um dicionário de pseudônimos que me ajudaram a decifrar esses pseudônimos que eu mencionei no meio. O Lima estava preocupado em romper com uma tradição literária não só divorciada da língua falada no Brasil, que ele criticava muito, mas também, e talvez de uma maneira mais importante, distanciada do ambiente em que ela era praticada. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais os subúrbios e seus habitantes são uma das marcas mais visíveis na obra do Lima Barreto. A descrição que ele faz dos habitantes dos subúrbios cariocas pouco difere daquilo que acontecia nos subúrbios das cidades europeias, onde os trabalhadores de colarinho branco se amontoavam nas estações de trem dos subúrbios, dos grandes centros urbanos, para o ir e vir do trabalho diário. O subúrbio, tanto no Brasil ou no Rio de Janeiro da época, como nas cidades europeias, tinha se tornado o habitat e mesmo o símbolo do cidadão que poderia ser dito como cidadão médio, urbano, recém-alfabetizado. Vários escritores passaram, então, a ridicularizar ou censurar a vida dos subúrbios, mirando não só em questões de classe social, mas também adotando um certo desdém intelectual. Ainda que muitos fossem alfabetizados, os trabalhadores de colarinho branco dos subúrbios, estavam pouco interessados nas especificidades da cultura literária tida como gramaticalmente correta ou refinada e culta, razão pela qual alternativas foram aos poucos sendo criadas para eles, principalmente por meio da imprensa popular, que veiculava anúncios de lojas de departamentos e inúmeros produtos que tinham medidas padrão e que podiam ser vendidos por catálogo e enviados por correio para um crescente mercado consumidor. Aproveitando esse momento, os editores começaram a criar revistas que tinham uma fala suburbana, entre aspas, que tinha como público-alvo as massas dos subúrbios. A fala suburbana incomodava intelectuais tradicionais, em parte porque trivializava assuntos considerados sérios, como a linguagem coloquial, irreverente, jocosa, aproximando a linguagem literária da linguagem popular das ruas. No Brasil, particularmente na capital, Lima foi um desses escritores que optaram por deliberadamente pensar nessa crescente cultura de colarinho branco e dos subúrbios que também chegavam aos trópicos. Essa foi uma das características progressistas de sua obra, representando com grande preocupação a vida cotidiana, as dificuldades financeiras de uma classe de trabalhadores que surgia naquele início de século. A busca por uma literatura popular, como a fala brasileira, de linguagem acessível, é um dos aspectos que marcaram as censuras e os elogios às estratégias utilizadas pelo autor carioca para se comunicar com esse novo público que jornais e revistas começavam a atingir. A popularidade de Lima no final de sua carreira pode ser atribuída ao seu nome regularmente aparecendo em revistas nacionais, mas sua estética popular já estava presente nas suas primeiras obras. Silviano Santiago, por exemplo, afirma, e aí eu vou citar o Silviano, a posição isolada e intrigante de Lima Barreto explica-se pelo fato de ter ele assumido uma estética popular numa literatura como a brasileira em que os critérios de legitimação foram sempre os dados pela leitura erudita. Eu fecho a citação. Para Lima, a ação revolucionária estava no uso dessa linguagem popular, uma linguagem que pretendia chegar a todos os extratos sociais ferindo, segundo ele, sem derramar sangue. É por essa razão que ele implicava muito com um tipo especial de academicismo, aquele praticado por filólogos e gramáticos. Ele coloca sempre entre aspas. Eram pessoas que limitavam seu interesse pela cultura aos livros, evitando o contato real com a população e com qualquer coisa considerada não europeia. Lima aborda esse assunto muitas vezes em seus artigos, enfatizando como esse academicismo era cheio de opulência e frivolidade, e como muitos estudiosos e escritores estavam mais preocupados com a correção da linguagem do que com a comunicação real de suas ideias. Qualquer tentativa de mudar o registro literário para o vernáculo local era descartada pelos estudiosos conservadores como obras irrelevantes, até mesmo apontando algumas doenças de linguagem. Esse tipo de discurso era considerado por Lima a reprodução do ímpeto de excluir as massas da circulação do texto impresso e do debate de ideias. Já vou fazer uma breve conclusão, citando esse sacrifício da obra de arte. Ao mesmo tempo que Lima abraçou essa imprensa como meio de divulgação de ideias, conectando literatura com comunicação de massa, ele também se viu num dilema enquanto intelectual, que ele se dizia casado com a literatura, ele mesmo dizia. Esse dilema aparece claramente na voz do Vicente Mascarenhas, que é o protagonista do último livro dele que ficou inacabado, que se chama Cemitério dos Vivos. O Mascarenhas está fazendo uma digressão sobre o ato de escrever, o que significava escrever, e é um romance de auto-ficção, e o Lobarrete fala muito sobre ele. E o protagonista diz que a literatura precisava se dirigir à massa comum dos leitores para poder ter algum impacto na sociedade. O grande desafio era encontrar uma linguagem adequada para tal empreitada, sugerindo que o estilo das revistas populares poderia ser um modelo para uma literatura clara, simples, atraente e comunicativa, que tivesse a fluidez necessária para chegar às massas. Esse seria o caminho para atrair o que ele chamava de grosso dos legentes, escrever sem nenhum aparelho rebarbativo e pedante de fraseologia especial ou um falar abstrato. Eu vou citar o Mascarenhas, que ele fala, seria muito melhor que me dirigisse ao maior número possível de leitores do que gastar tempo com obras só capazes de serem entendidas por sabichões infatuados, abarrotados de títulos e tiranizados na sua inteligência pelas tradições de escolas e academias e por preconceitos livrescos e de autoridades. Nesse trecho, o Mascarenhas descreve seu dilema como um intelectual que teve que escolher entre produzir uma arte sofisticada que só alcançaria um público exclusivo e uma arte acessível que poderia ser desfrutada por um público mais amplo. Ainda que as colaborações regulares com revistas de grande alcance popular fossem maneiras de aprimorar ou almejar do estilo literário capaz de falar com as massas, essas colaborações tinham limitações intransponíveis como a extensão e a temática dos textos que eram publicados. As palavras deles estão, em certa medida, dialogando com toda a trajetória de Lima Barreto até aquele momento. Ao colocar o público leitor como uma das premissas básicas de sua prática literária, Lima apostava numa modernização da literatura brasileira, evitando uma estética elitista. Essa noção proletária da arte, para usar as palavras do Mário de Andrade, foi um dos elementos centrais do projeto intelectual do Lima, que é constantemente expresso em suas reações contra a distinção entre cultura de elite e popular, ficção e jornalismo e sua própria maneira de combinar um profundo conhecimento literário com suas próprias experiências pessoais, traduzindo isso para o leitor comum. Localizando em pontos intermediários essas esferas, Lima produziu obras que funcionavam como interseção entre a elite intelectual e a emergente cultura de massa. Escrever para a imprensa, principalmente para as revistas populares, foi o caminho escolhido por ele para colocar em prática os anseios por uma literatura de alto impacto. Para ele, sua produção intelectual não podia estar desconectada desse novo público leitor, mesmo que isso significasse a censura e o rechaço daqueles que definiam o que era literário. Formado no boom das revistas populares, Lima não via literatura separada desses novos meios, mesmo que isso significasse ser considerado um escritor antiliterário. Obrigado. Obrigada, Filipe. Agora, Vera Lins, que é professora de teoria literária da UFRJ, com pesquisa, uma longa pesquisa sobre Gonzaga Duque e a virada do século no Rio de Janeiro. Foi bolsista aqui da casa de Rui Barbosa e autora de A Estratégia do Franco Atirador, Novos Perrôs Velhos Saltimbancos e Desejo de Escrita, entre muitos outros. A Vera Lins, o trabalho dela intitula-se A Cidade do Rio de Janeiro de 1900, vista por Gonzaga Duque. Foi. Foi? Foi. Eu tinha que botar uma luz aqui porque eu não estava vendo o meu texto direito. Gonzaga Duque foi o crítico de arte mais atuante da Pelepoque, no Rio de Janeiro. Nasceu em 1863 e morreu em 1911. Escreveu sobre os artistas dessa época e sobre a cidade e as reformas urbanas de Pereira Passos, em vários jornais, como o Diário do Comércio, o País e revistas, como a Cosmos, e inclusive nas revistas que fundou, como Perro e Fonfon. Escreveu, inclusive, em um jornal de bairro de Botafogo, Guanabara, em que escreveu sobre Manet. Além de crítico e ficcionista, foi cronista regular, crítico de nossas precariedades urbanas, sociais e culturais. Nas suas crônicas, defende a modernização, mas com uma reflexão crítica sobre ela. Problematiza as narrativas oficiais e chama de um vendaval o período Pereira Passos. Alguns artigos seus foram reunidos nos livros contemporâneos, de 1929, póstumo, e graves e frívolos, 1910, que reeditamos em 1997 pela Casa de Rui Barbosa e a Sete Letras. Também reunimos com Júlio Castanhon outros artigos em dois volumes, Impressões de um Amador, em 2001, e Novas Impressões, em 2011. Vou me deter aqui em alguns artigos que fala da cidade. Um de que gosto muito é sobre a praia de Copacabana, a estética das praias, em que diz que deve ser transformada de areal em balneário. Diz ele, os nossos patrícios citam com orgulho a Copacabana, sem dúvida afirmando que ela é a primeira praia do mundo. Mas, até hoje, ninguém pensou em fazer de Copacabana, distante, uns 35 minutos do centro da cidade, uma praia de banhos. O que ela é, senhores, é um arrabalde à beira-mar, agradável, direi mais, um lindo arrabalde surgido das macegas, das restingas e da mata, num abrir e fechar de olhos, e que, por ser naturalmente um encantador pedaço da terra carioca, pela barateza dos primeiros leilões de seus terrenos, pela licença que a prefeitura municipal concedeu a quem ali quisesse construir, e pela crescente fama de suas águas oceânicas, se tornou, e cada vez mais povoada, graças à companhia Jardim Botânico, que faz trafegar pelos melhores pontos da praia os seus carros americanos. Me pergunto como haveria hoje, na cercada de prédios e comércio, mas imagino a beleza e o abandono da praia no seu tempo. O Zagaduque passeia de bonde do Leme à Ipanema e à Gávea, e, extasiado com a beleza do passeio, repete, mas como têm sido abandonadas as nossas praias, e diz que um dia virá em que teremos praias balneárias, em que saibamos conviver. No outro artigo anterior, na revista Pierrot, de 1890, fala também dos costumes de banho, dizendo que as mulheres no Rio não sabem ir à praia com roupas de banho adequadas. Diz ele, entram na água com roupas pesadas de baeta azul, desgraciosamente confeccionadas. E nisso ataca o positivismo, dizendo, ainda sou capaz de crer que aqui todo mundo respeita o senhor Lafitte, e estuda Augusto Conte, que gente desencha a vida. Em outros artigos, fala do centro da cidade, dos bares, como Alcazar Lirique, lugar de encontro dos boêmios da Bela Epoca. Fala das ruas movimentadas do centro, Rosário, Ouvidor, que deveriam ser fascinantes, com os artistas e escritores se encontrando nos cafés e nas livrarias, como a Garnier. Quanto às reformas de Pereira Passos, às vezes aprova, às vezes discorda, mas dá-nos com seus textos a imagem de um rio semelhante a Paris de Baudelaire, com passantes que se esbarram e se encontram ou desencontram numa cidade marcada pelo ar no voo. Na crônica, até que um dia, do Diário do Comércio, de 1909, começa assim, encontre o Lima Barreto na avenida, vá lá um abraço, e de letras, como vamos? E este Lima Barreto lhe diz que tem um novo romance, Gonzaga de Sá, e que um amigo que vai ao Porto prometeu lhe arranjar um editor em Lisboa, ou mesmo no Porto. O que Gonzaga Duque vê como sintoma de nossa incapacidade para o que chama de comércio dignificador do livro. Comenta, então, que aqui, para publicar algo de valor, não puramente comercial, é preciso recorrer a Portugal, em especial à editora Lelo e Irmãos. Aqui não se publica, com exceção da Garnier e da Lemert. E fala dos novos, uma geração de escritores ligados ao simbolismo, que, no entanto, não ficou no cânone, com exceção de Lima Barreto e João do Rio. Note-se que o livro de Lima Barreto, Gonzaga de Sá, só foi publicado em 1919 por Monteiro Lobato. Isso é, dez anos depois. Num outro artigo, Casas Capadossas, do Diário do Comércio, de fevereiro de 1909, critica os homens públicos que não têm educação artística e fala de um estadista que não quer dar verba para a escola de belas artes. Comenta as casas da cidade, irregulares, nosso mau gosto e a basófia irrisória da nossa civilização. Basófia, presunção. Uma palavra muito usada por ele. No Diário do Comércio, de 21 de janeiro de 1909, fala do Largo da Carioca, das modificações por que passou, lembra o Café Paris e dois tipos do lugar, um negro, o taramela, e um italiano que vintia jornais. Em Cosmos, número 10 de outubro de 1906, no artigo Praias Volvidas, Páginas Volvidas, depois incluído em Graves e Frívulos, como o quadro antigo, relembra um rio destruído pelo nosso barão de Ossman, contando sobre um teatro da Rua da Vala, depois Uruguaiana, que junto com um hotel Provençou e um restaurante, movimentavam a cidade no final do século. Era um rio que desejava ser francês, com franceses e franceses articulando a cena urbana, inclusive como proprietários de estabelecimentos comerciais. E aí eu queria lembrar um outro crítico, esse de literatura, que faz parte também do grupo dos simbolistas cariocas, Nestor Vitor, que morou em Paris de 1901 a 1905, como correspondente de O País e do Correio Polistano. Seus textos críticos são reunidos em uma publicação em três volumes da Casa de Rui Barbosa. Mas esse livro, Paris, é muito interessante porque ele vai mostrando aqui e lá, como as coisas estão em Paris, como as coisas estão no Rio, e desenhando as diferenças. Os capítulos são, primeiro, a rua, segundo, quem passa, terceiro, a calma, não entendo a minha letra aqui, sobre a multidão, e outros como a questão social, num total de 14 capítulos. Falar de Paris aqui é, nesse momento, uma forma de pensar o Rio, o Brasil, a modernidade e a arte. Ele fala dos cafés, por exemplo, num artigo chamado, num capítulo chamado O Conforto em Paris. Ele diz, os cafés que aqui no Rio vão sendo substituídos por casas, afeição americana, vertiginosa e prática, antes tinham jornais. Nos cafés fez-se a abolição, neles fez-se a república, tramou-se contra Floriano e contra Prudente, por fim. Data de Campos Salos, isso é, do arrocho financeiro, a modificação desses nossos hábitos. Nos cafés da Europa, o que mais se bebe é álcool. Bebem, leem jornais e jogam. Escreve-se cartas com papel, envelope, pena e tinta que a casa fornece. Mas, nesse livro também, Nestor Vitor é crítico da sociedade francesa. No capítulo Liberdade, Igualdade e Fraternidade, ironiza. A sociedade divide-se ali entre condecorados e não condecorados. Uma fita na lapela em França produz à rua os efeitos práticos que se conseguem com um anel de doutor entre nós. Toda a gente já nos trata de outro modo. E tem um capítulo também chamado A Questão Social, que aponta o trágico dessa civilização europeia. Diz que o suicídio na França cresce e traz dados comprovadores. Assim, não deixa de ver os abismos dessa sociedade. E acrescenta, o espetáculo é inquietante. Fala ainda das colônias e das misérias. E é bom lembrar que estava há três anos, em 1914. Voltando a Gonzaga Duque, num outro artigo, a Estatuária dos Jardins Públicos, de Cosmos, de 1907, ele elogia as esculturas dos jardins públicos, dizendo que o povo não vai a museus, por isso são necessárias essas obras de arte expostas ao ar livre. E termina o artigo dizendo, ah, como faz bem, como conforta ter sobre os olhos, num momento de paz e isolamento, ao ar livre dos jardins, obras de artistas que nos falem a imaginação, que nos entrem na alma. Porque ao pobre que não frequenta piracotecas, nem se pode dar ao luxo dos salões, a única felicidade que lhes é consentida é esta de ver e amar as estátuas dos jardins públicos. Uma boa ideia, não é? E elogia as iniciativas oficiais que colocam obras de artistas, como, são todos franceses, Paul Gask, Perrol, Glaziu, em São Cristóvão, na Avenida Beira Mar, na Avenida Botafogo, no Parque da República, e cita uma dançarina, obra de uma artista mulher, Dominique Bianchi, num trecho da Avenida Botafogo. Seria interessante ver se continuam por lá. Depois, em 1909, no Diário do Comércio, no artigo Cantos de Arte da Cidade, propõe, contra o que chama de utilitarismo dominante, mais fontes e estátuas nos lugares públicos. O que eu acho que está presente nesse quadro que faz da cidade, na Bela Epoca, é a intenção de trazer arte para essa paisagem, fora dos interesses imobiliários. Assim, defende o ornamento, a sensibilidade e a imaginação contra uma racionalidade pragmática, movida pelo lucro, que, no entanto, foi o que venceu na cidade. O Art Nouveau, o estilo da Bela Epoca, é o simbolismo tornado social. Gonzaga Duque, que era também ficcionista, fazia parte do grupo simbolista carioca, junto com Mário Pederneiras e Lima Campos. Escreveu o romance Mocidade Morta, o livro de contos Horto de Mágoas, e deixou inacabado o romance Sangra a Vida, cujo personagem principal faz parte de um grupo anarquista, cujas discussões fazem o livro. Desse grupo simbolista, o único mais conhecido é Cruz e Sousa. Outros, como Marcelo Gama, Pedro Quilquerri, Dário Veloso, ficaram fora do cânono oficial, ou esquecidos. E aí eu lembro da interferência de hoje de manhã, que falaram do pré-modernismo, quer dizer, uma forma de anular esse movimento simbolista, que era muito inspirado em Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, dizendo que eram pré-modernistas. Agora, há estudos sobre eles, a Cassiana Carolo, e há um livro também do... Esqueci agora o nome dele. Um panorama do Andrade Muricy, um panorama do simbolismo, que são livros, referências para a gente voltar a eles. pois os simbolistas trazem imaginação e liberdade à estética, diferente dos parnasianos, que ficaram mais conhecidos, como Bilac e outros. Na pintura também temos Helio Zellinger, que estudou Munique, e do qual a Gonzaga Duque fala muito, é assim como Visconti, Facchinetti, Castanheto, Bemiro de Almeida e outros, que também ficam pouco falados. Há uma dimensão utópica no ar-nivô, como no simbolismo, que traz à cena algo ainda não consciente, algo até então invisível. São boêmios dissidentes esses artistas, que sonham transformar o mundo e mudar a vida. São uma vanguarda secessionista, como a de Munique e Viena. Nos artigos de Gonzaga Duque, nota-se sua vontade de interferir, a partir das barricadas, que podiam ser o jornal ou a revista. Interferir na cidade que se transforma, fazendo sempre uma defesa da arte e da imaginação, contra a máquina e a mediocridade. Obrigada. Obrigada, Vera. Eu corria, cortei algumas coisas, que eu achei que não me andava. Porque é que eu leio uma... Só uma coisa que eu pulei, que é muito bom, que é um comentário do Nestor Vitor sobre Paris. Porque eu acho interessante essa visão ambígua, quer dizer, ambígua. Ele vê os dois lados da civilização europeia, da França. Ele diz aqui... Ele está escrevendo em 1911, quer dizer, há três anos, em 1914. Ele diz... Reúnam-se todos esses males, não só aqueles que já tivemos de apontar, como ainda outros, sobre que silenciamos, por serem eles comuns a toda a Europa, mais ou menos no mesmo grau, entre os quais avulta, principalmente, o militarismo, que arruína essas nações, absorvendo grande parte de suas melhores energias. E tornar-se ainda mais evidente que sobram em França os elementos da dissolução, ao passo que, por enquanto, os esforços produzidos em neutralizá-los e vencê-los ainda são de caráter a inspirar uma relativa confiança. Quer dizer, eu acho interessante essa crítica. Não é só essa admiração cega à Paris, à Belle Époque francesa, mas também uma valorização, uma crítica a ela, uma visão crítica que ele desenvolve. Obrigada, Elson. Obrigada, Vera. Agora é a vez. A doutora em teoria literária e professora do IEL da Unicamp, Orna Levin, ela fez o pós-doutorado na Johnstown University, foi pesquisadora visitante da State University of New York, em Albany, da Universidade de Poitiers, publicou, entre outros, as figurações do DANDE, pela Unicamp, Aloysio Azevedo, pela imprensa oficial, e preparou a edição de Aloysio Azevedo, ficção completa, pela Nova Aguilar. Organizou também Antônio de Alcântara Machado, Braz, Bixiga e Barra Funda, e Melhores Crônicas, de Arturo Azevedo. A fala da Orna é poses, caretas e vinhetas, cultura teatral e jornalismo mundano na Bela Epoca. Obrigada. Obrigada. Edson. Ah, entrou, entrou uma coisa aqui. Eu mexi em alguma coisa. É, eu vi ele que chegou agora. Espera aí. Ele já está vendo. Foi? Não, não foi. Foi, agora foi. Pronto. Muito obrigada, desculpe pela... Muito obrigada, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, Tânia e Isabel, e pela oportunidade de estar aqui falando um pouco para vocês. Essa comunicação é um pouco uma homenagem também que eu fiz, acho que ao Rio, cidade que eu deixei há muitos anos, mas que é a minha casa, considero a minha casa, e quis brincar um pouco com essa ideia das poses, caretas e vinhetas, claro, associando um pouco das imagens, que eu vou falar aqui, vou mostrar algumas imagens, e da própria revista Careta, e as vinhetas que acompanham as revistas em torno, então, dos textos e das imagens. Então, isso já fala por si só da minha intenção aqui de tentar abordar esse tema proposto pelas organizadoras para esse encontro em torno da Belle Epoque, que, como se disse de manhã, é claro que se caracteriza por uma euforia modernizadora que tem nas reformas urbanísticas da capital, então, capital federal, a marca mais evidente. A abertura da Avenida Central, que melhorava, evidente, também o tráfego, que era um tráfego mais de cavalos, eu suponho, do que de carros, mas, de todo jeito, os jornais diziam que melhoraria muito o trânsito e abria acesso à Avenida Beira Mar, além de dar também um pouco de acesso à Zona Sul. E também ficou caracterizada pelas edificações monumentais do Teatro Municipal de 1909, o Palácio Monro de 1906, a Biblioteca Nacional de 1910 e a Escola Nacional de Belas Artes de 1908. Esse período também, como se disse de manhã, já foi muito estudado pelos historiadores que se debruçaram tanto em torno das manobras políticas, em torno das alterações que modificaram essa geografia física da cidade, das feições arquitetônicas e também sobre a geografia humana. Essa bibliografia realmente é abrangente, não seria o caso de retomar ponto a ponto aqui, exceto pelo livro de Daphne Needle que vai ser homenageado hoje e que, enfim, que é a nossa fonte de informações constantes. Também acho que foram exploradas as análises literárias, alguns contrapontos a essa documentação mais oficial, a ficção, então, como uma inventiva, deixa registros também de várias tonalidades, seja de adesão, seja de recusa e de resistência às reformas, que repercutem, então, essa onda empreendedora da Prefeitura e do Distrito Federal e do Governo Federal, instituída a partir da República. Essa literatura presente na imprensa, crônicas, contos, ficção em prosa e mesmo versos, ela ainda está por ser estudada. Ela é disseminada nessa imprensa da Belle Epoque, uma literatura que inventa a cidade e estabelece os vínculos constantemente com Londres e Paris, replicando aqui no Rio tanto os ambientes sofisticados quanto os subterrâneos becos e travessas onde se situam então as narrativas de Bafon. As duas faces a gente encontra na literatura. Essa tentativa de ser um espelho das grandes metrópoles, conforme já indica o próprio título do volume de contos, por exemplo, do João do Rio, que se designa A Mulher e os Espelhos, em parte publicados na imprensa da época, ela evidencia nos temas e no uso da linguagem que recorre a efeitos dessa retórica de salão em forma de epigramas, paradoxos, xistes e frases feitas, essa atmosfera de civilização elevada e de alegria burguesa própria dos lugares de convívio mundano. Então, é sobre essa sofisticação que eu vou falar um pouco, porque, se é verdade que uma fração da literatura do período criou essa imagem europeizada de urbe, ela desenhou os contornos também dessa sociabilidade e fez um paralelo, em paralelo, desculpa, à imprensa da Bela Epoca que definiu os lugares que deram visibilidade e cunharam a linguagem da moda. Então, para examinar de que maneira os periódicos contribuíram para esse processo que fixou uma nova imagem da cidade e da gente que nela transitava, eu vou me deter aqui sobre o teatro municipal para tentar mostrar de que maneira a inauguração desse espaço destinado às artes segundo o modelo do Operat de Paris e também do teatro de Bordeaux que antecede ao modelo arquitetônico do Operat foi decisivo para que a imagem da cidade se transformasse com a ajuda da imprensa se transformasse num palco de uma nova noção de modernidade palco literal mesmo no sentido de palco cênico e palco simbólico também então eu começo pelo teatro municipal que é uma das maiores referências do patrimônio não sei para onde eu tenho que apontar isso aqui para cá então você aperta para mim aí eu vou usar algumas imagens das revistas outras também de uma tese uma dissertação da Érica Pereira Machado a quem eu recorri para falar sobre o teatro municipal ela tem uma dissertação sobre a reforma da cobertura do teatro municipal feita para o patrimônio histórico então esse patrimônio então brasileiro material para a realização dele foi feito então um concurso que já é conhecido também que gerou muita polêmica porque os projetos foram apresentados e o vencedor era o filho do Pereira Passos o Francisco de Oliveira Passos a primeira então aqui é um projeto outro projeto e o definitivo o final a primeira estaca de fundação foi colocada em 5 de janeiro de 1905 a construção foi muito demorada e a imagem e a inauguração atrasou um pouco devido ao luto decretado pela morte da Afonso Pena e o teatro finalmente foi inaugurado essa construção e o teatro reformado finalmente inaugurado 14 de julho de 1909 um edifício de estilo eclético que tinha 4.220 metros quadrados erguidos com requinte jamais visto de materiais recorrendo a uma variedade de sistemas construtivos e soluções arquitetônicas exemplos desse requinte são os mármores como o de Carrara usado nas colunas e sacadas da fachada principal onyx verde e rosa nas colunas e revestimentos das áreas nobres igualmente nobres metais usados como latão cobre bronze zinco e ferro fundido com funções de estruturação e fechamento e ornamentação como por exemplo guarda-corpos lustres portões telhas cobertura etc então aí a cobertura que foi reformada nessa última reforma que foi feita foram empregados madeiras nas fundações e em várias partes internas uma estrutura mista também da cobertura esquadrias enfim assoalhos piso palco tudo importado os mosaicos compostos de mármore e cerâmica encontravam-se também nos pisos e nos painéis decorativos as cerâmicas decoradas em alto relevo estavam nos banheiros na área nobre painéis varandas laterais e principalmente no restaurante assírio o projeto decorativo do salão do assírio no subsolo resulta de uma composição mista entre estilo babilônico conforme explica também o próprio teatro na sua documentação a babilônico assírio e persa e remete a região da babilônia e da assíria todo mundo que vai lá conhece onde é nítida referência ao palácio de xerxes em persépolis o espaço com divisão em dois planos possui um teto baixo vocês podem ver aí sustentado por colunas que terminam com cabeças de touro está aqui a cabeça de touro em estilo peça as paredes do salão são todas revestidas com cerâmica esmaltada e são decoradas por maineis de mosaico nas frisas a gente vê leões e a rampa de escada que dá o acesso do palácio de Artaxerxes assim como a frisa dos arqueiros original da sala do trono daria o primeiro e os seres alados além disso tem duas fontes também a primeira representa o lendário herói Gilgamesh rei da suméria que aparece asfixiando um leão e em alto relevo e a outra também cadê a segunda peraí a segunda mostra o imperador Dario apunhalando um gênio do mal inspirado na decoração de seu palácio em Persepolis a evocação desse período histórico então ganha destaque pelos espelhos engastados em bronze antigo iluminação efetuada por lâmpadas lustres de inspiração islâmica e luminárias de espelhos entre as portas tudo isso ganha ainda uma moldura de pedras cravadas com margaridas a flor sagrada da Mesopotâmia então um exotismo da moda é um requinte jamais visto nos interiores aqui do Rio outra decoração também especial nos belos vitrais de origem alemã com representação de deuses das artes as fachadas também as laterais e o fechamento da clarabóia da grande escadaria do teatro com vitrais ainda destacaram-se as pinturas de Amoedo Bernardelli olhos sobre argamassa que ornamentam as cúpulas das rotundas e de Eliseu Visconti olhos sobre tela aplicadas em alvenaria no teto na abóbada situada no faí do balcão nobre então paralelamente a exuberância dos elementos da decoração do teatro retratava também uma renovação tecnológica a imprensa noticiava que o prédio foi um dos primeiros a serem planejados para ser construído com alimentação de energia elétrica telefonia sistema de combate a incêndio e também contava com uma novidade que nunca havia sido implementada no Brasil que é o sistema de climatização para tanto foi erguido então um prédio em anexo abrangendo aí uma área enorme e que estava localizada nos fundos do edifício que abrigava então essa administração aí vocês veem uma matéria longa do jornal do comércio que dava o detalhe de toda essa tecnologia aplicada na época ao teatro ele sofreu algumas reformas a última mais recente no ano 2000 a primeira o luxo do edifício então impressionou a todos que os visitavam na época da inauguração mas esteve longe de ser apenas apreciado a suntuosidade gerou também como se sabe enormes polêmicas provocou críticas ácidas em relação às despesas e aos gastos gerados ao erário público muitos jornalistas como o redator do Rodapé Ribaltas da revista da semana se mostraram indignados com os custos das obras e as condições dos contratos de arrendamento além do projeto vencedor ser duvidoso autoria duvidosa havia também a questão do arrendamento do teatro os protestos não cessavam o colunista da revista da revista Rio Nú numa sessão intitulada Nua e Crua exprimiu em rimas a revolta da indignação da população até que finalmente chegou o dia de se inaugurar o rico majestoso imponente arquiteatro exemplar o teatro que se diz municipal e deveras um grande monumento um palácio real edifício portento que honra e enobrece a capital mas quanto nos custou todo esse luxo quantos contos de réis quantos milhares de contos esse bruto tem no bucho na primeira década então do século XX a indústria do entretenimento já estava bem consolidada e toda a cadeia de produção em torno dos palcos era suficientemente profissional e financeiramente rentável para ser afetada por alguma crítica dessa natureza sistemática de promoção divulgação venda comercialização dos espetáculos estava completamente estabelecida e as revistas então como o almanac dos teatros deu farta divulgação na grande imprensa a cobertura era diária e já tinha espaços então para os anúncios pagos estampados geralmente nas últimas páginas informando a programação as restas assinaturas horários preços de bilhete elenco papéis direção da companhia eventualmente alguma síntese das peças as sessões de críticas diárias ou semanais eram também dedicadas às resenhas das noites de estreia nelas assinavam Arthur Azevedo Oscar Gamarino Luiz de Castro e outros essas rubricas seguiam os modelos que vinham da França de Jules de Janin desde Jules de Janin e prosseguiram por Sarcey e davam conta da análise do texto em seguida traçavam algumas considerações sobre o desempenho dos artistas a interpretação dos atores e finalizavam com parecer sobre a mise ence no figurino a orquestra etc desde as últimas décadas do 19 essa grande atenção dada ao teatro tornou comum ainda a publicação de notas breves notícias curiosidades em torno da vida dos artistas e se falava também nos tradutores eventualmente nos contratos assinados para publicação e na renda dos grandes nomes a atenção recaia portanto sobre os envolvidos na dramaturgia e na produção cênica o que se observa na Bela Epoca do Rio de Janeiro é uma mudança de foco a plateia e não mais o ator ou só o ator passa a ser destaque nas matérias da imprensa como a gente pode observar então no jornalismo ilustrado aqui são as imagens da Fonfon só para mostrar para vocês como até a planta era discutida enfim a plateia a inauguração ocorreu curiosamente no dia da festa francesa 14 de julho de 1909 essa cerimônia teve início às 20 horas e o programa foi todo estampado pela gazeta de notícias o discurso oficial proferido pelo Olavo Bilac foi seguido da execução do poema sinfônico Insônia pelo maestro Francisco Braga o texto do Scagnoli Dória e execução então da ópera Condor do Carlos Gomes como o tempo é curto eu vou passar havia também ainda uma ópera em um ato ópera lírica Moema de Delgado Carvalho o serviço de chá foi servido pela Casa KV lá naquele salão assírio como eu mostrei para vocês e se estendeu tanto que o programa em vez de terminar às 10 acabou para lá de meia noite porque ninguém sabia quanto tempo durava o intervalo entre uma programação e outra no dia 15 de julho a gazeta repercutiu a solenidade de inauguração do teatro essa iluminação também foi inaugurada nesse dia a solenidade de inauguração do teatro dando os primeiros sinais do significado do lugar informava que desde cedo a multidão se aglomerava ao redor do edifício entre aspas novo templo da arte que a cidade suntuosamente inaugurava fecha aspas ponderava o fato de que como o teatro não tinha iluminações violentas do lado de fora os contornos dourados vinham da luz e fulminando através dos vitrais derramando luz para toda a cidade a organização da inspetoria de veículos dizia foi elogiadíssima porque conseguiu organizar o desembarque das carruagens e limusines que chegavam sem maiores tumultos para galgar as escadarias que lembram o open ride Paris entre aspas era um galgar de mantos caros tubos reluzentes e quando se entrava naquela maravilha do peristilo ao olhar para o alto a impressão era magnífica magnífica concorrência que enchia os salões corria a ver a beleza do assírio os camarotes aquele desdobrar de salas e salões decorados então no discurso de abertura o Bilac convidava os presentes a acompanharem no invés de reclamar ele dizia transportai-vos comigo a elade luminosa ao seu coração a essa Atenas sacro santa diante de cuja acrópole os lábios de Renan murmuraram a mais bela prece e diante da plateia depois de reviver as cerimônias gregas contar a história do teatro ele declarava que estava ali para lembrar que a cidade lembrar a cidade e a pátria que a festa é um atestado da cultura as conquistas do progresso e da educação nem a reunião nem a organização do espetáculo seria possível em uma cidade que já não tivesse a cultura bem definida e bem consciente e já a estrutura material desse teatro a grandeza a um tempo majestosa e sóbria da sua fábrica a harmonia gentil de suas linhas o primoroso acabado de sua organização a nobreza simples da sua decoração e outras qualidades que ele ressaltava põem em medida de afrontar o cotejo com os melhores do mundo fazem dele um monumento emblemático em que se fixa e perdurará o nosso valor artístico bom segundo o Bilac então o teatro é hoje o salão nobre da cidade o seu fórum social a arena elegante onde se travam os torneios da moda da graça da conversação e da cortesia antes de declarar inaugurada a casa ele afirma que faltava esse palácio a cidade bom os debates e discordâncias em relação ao discurso de Bilac foram desafiados por ele e os jornalistas então foram desafiados a observar o teatro aquele palácio pelo ângulo da sociabilidade o teatro inaugura mais um mais do que um palco para a exibição das qualidades artísticas mas um espaço para festejar acordos políticos celebrar convergências de interesses profissionais desfilar a sensação de pertencer a um círculo restrito da alta sociedade e compartilhar entre os pares o otimismo o progresso técnico e cultural a vocação para o teatro se firmar como cenário que abriga e acomoda o exibicionismo e o esnobismo da elite social a colunista Lotus nessa coluna da revista da revista careta acho que eu vou terminar já no domingo dia 1º de agosto de 1919 intitulada a moda do dia dirigia-se as leitoras avaliando que na noite de estreia da Rejane a atriz que começou a temporada noite seguinte à inauguração houve uma harmonia entre a elegância sugestiva dos toaletes usados pela intocável atriz e o auditório feminino e o luxo do belo teatro em sua opinião muito apropriado a exibição das ricas vestes considerava que a noite havia proporcionado um conjunto excepcional que seria possível dali em diante gozar já que nos trajes de cerimônia das senhoras abundam tecidos riquíssimos musselines crepes tafetais bordados em ouro guarnições que distoavam das velhas casas de espetáculo mereciam aquele brilhantismo ela congratulava-se com as leitoras pela conquista finalmente em suas palavras havia uma moldura digna para o quadro então as casas de tecido anunciavam e convocavam as damas a procurarem os estabelecimentos para prepararem-se com um enxoval especial para a noite de inauguração e para a temporada da Rejana eu não vou ter tempo de falar lamento que não vou poder mostrar aqui só talvez passar as imagens para vocês verem só os figurinos eu encerro aqui os figurinos da rua uruguaiana tão elegantes que ofereciam esse sortimento maravilhoso de chapéus e vestidos de gala para as noites de teatro municipal para as noites de teatro que eram protagonizadas pela Rejana então realmente para concluir eu queria dizer que os espaços públicos apreendidos sob o signo da Bela Epoca reverberaram as expectativas compartilhadas pelos cronistas em relação às mudanças nos padrões de sociabilidade as colunas e as matérias jornalistas recorriam a pilheria ao tom informal como estratégia de reinvenção de cenas cotidianas cujo objetivo para além da mera transgressão do riso era a promoção de uma imagem cosmopolita e sofisticada da cidade a invenção de uma vivência cosmopolita inscreve os periódicos nesse espaço público de que eles são produto editorial e ao mesmo tempo inspiração eles dão visibilidade e conferem ao meio uma sensação de integrar a produção simbólica de uma cidade que se pretende então moderna e que produz e é produzida a experiência moderna no Brasil obrigado desculpe o tempo agora Luciana Fagundes que é doutora em história pelo CPDOC tem um pós-doutorado em história da música na primeira república pela escola de música da UFRJ e está fazendo o segundo pós-doutorado dela aqui na casa de Rui Barbosa onde estuda os impactos da primeira guerra mundial no cenário musical brasileiro e é a mais recente professora substituta de história do Brasil Republicano da UFRJ a fala a intervenção dela de hoje é Rubinstein por Costalá crítica crônica e música nas páginas do jornal O Imparcial de 1918 Boa tarde a todos eu começo agradecendo a Isabel e a Tânia pela oportunidade mais uma vez esse trabalho ele é uma conjunção de duas pesquisas a pesquisa que eu faço aqui na casa Rui e a que eu faço para o grupo circulação de ideias na imprensa circulação de ideias no século XIX e XX e quando a Isabel lançou o convite para o seminário eu estava justamente lendo as crônicas do Costalá sobre as apresentações do Rubinstein e aí eu escrevi para a Isabel o que você acha Rubinstein que o Costalá é ótimo que o Costalá ele é um dos ícones desse período que aqui na verdade eu penso muito como o ocaso o ocaso da Belle Époque aquele período já muito impactado pela guerra mas ainda muito latente de questões e de comportamentos desse vindos do final de XIX e início do XX bom eu vi logo de cara que eu ia ter dois problemas primeiro é muito difícil trabalhar com o Costalá no início da carreira dele tem muito pouca coisa sobre ele a maior parte das informações eu peguei dos jornais que a maioria da literatura trabalha nos anos 20 o que é compreensível porque é quando ele realmente explode no mercado editorial nos jornais vai trabalhar no Jornal do Brasil na Gazeta de Notícias enfim e outro problema que na verdade não é exatamente um problema mas para o historiador é que é a questão de você se envolver com a sua fonte porque o Costalá tem uma escrita extremamente divertida extremamente agradável envolvente ele consegue envolver o leitor e quando você pensa nossa, tudo é bom eu quero botar tudo na citação eu quero citar tudo e pronto tem essa dificuldade bom eu começo justamente por aquele que escreve Benjamin Delgado de Carvalho Costalá que nasceu em 1897 no Rio de Janeiro proveniente de uma família de classe alta viveu em Paris onde estudou violino durante um tempo ele volta no início dos anos de 10 para o Rio de Janeiro ingressou na faculdade de Livre de Direito em 1915 quando passou a atuar também no jornal Imparcial ele começou em meados de 1916 a assinar suas primeiras críticas musicais na coluna teatros assinando simplesmente BC e isso vai até início de 1917 depois ele para um período e aí retorna em abril de 1918 já com a sua própria coluna que é justamente a crônica musical bom ali eu falo um pouquinho da atuação dos jornais e também dos livros que ele publicou o da letra F número 2 que é um que eu vou analisar um pouquinho aqui ao final da apresentação e da editora que ele funda em 1923 óbvio que eu não vou chegar nesse período porque não é o alvo da apresentação bom o livro da letra F número 2 justamente é uma referência à cadeira que Costa Ló ocupava no teatro municipal sendo que as colunas selecionadas abarcavam toda a temporada de 1918 do teatro municipal bom o início da carreira foi pouco estudado os estudos se concentraram principalmente no seu romance Mademoiselle Cinemar de 1923 que foi um best-seller do período e na série de reportagens Mistério do Rio que é baseada numa série um jornal francês também publicado no Jornal do Brasil em 1924 bom com relação à editora ele funda em 1923 muito como a gente pode pensar um pouco paralela à iniciativa de Lobato com a Montelor Lobato e Sim em São Paulo em 1918 quer dizer que apostava na concepção do livro como um objeto estético ao mesmo tempo vendável ele se preocupa muito com o leitor e ocupar esse espaço literário editorial principalmente ou seja temos aqui um esforço inédito de analisar os primórdios da atuação desse que foi o escritor que mais vendeu o livro nos anos 20 bom e onde ele publica no jornal Imparcial fundado por José Eduardo Macedo Soares uma figura extremamente atuante na primeira república bom ele circula de 1912 a 1922 é fechado em 1922 justamente por conta da atuação de Macedo Soares que se coloca contra o governo de Alto Bernardo participa de movimentos terentistas enfim tem uma atuação de oposição muito forte o jornal inclusive vai atuar francamente na campanha civilista publicando discursos de Rui Barbosa e depois fez ferrenha oposição a Epitácio Pessoa e um ponto que é muito importante que é o pulo do gato para a gente entender porque Costalar fez a sua estreia pelo Imparcial bom o José Eduardo era casado com Adélia de Carvalho Costelar de Machado é isso aí de Macedo Soares justamente a irmã do Benjamin Costalar então estava tudo em família estamos ali bom e qual é o formato que ele escolhe para publicar suas crônicas bom ele começa publicando nesse formato à esquerda crônica musical dois pontinhos depois fica uma coisa mais clean apenas crônica musical e por que crônica a ideia já tem muitos trabalhos sobre a crônica ela nasce naquela definição do Machado de Assis das coisas íntimas coisas íntimas da conversa espontânea sendo que as suas características mais importantes era a leveza esse contato com o dia a dia abordando ambigüidades e fissuras desse cotidiano urbano como bem observou o Julio O'Donnell é uma construção pode ser pensada como uma construção do real e sobre o real e discorrendo sobre o cotidiano como sentimento e como experiência essa leveza da crônica também foi ressaltada por Chalub Margarida de Sousa Neves e Leonardo Afonso no livro já clássico História em Coisas Miúdas que apontaram justamente que ao focar os temas do dia a dia a crônica dava certo caráter efêmero aos textos assim por algum tempo ela foi percebida como uma espécie de filha bastarda da arte literária um gênero melhor como apontou Antônio Cândido cujo objetivo era sobretudo divertir o leitor bom Chalub Sousa Neves e Leonardo Afonso ressaltam na apresentação do livro que os cronistas procuravam sobretudo atrair os leitores através de algumas estratégicas específicas primeiro o campo temático o que eles iam abordar e o ponto de vista narrativo e procuravam singularizar a sua escrita com o objetivo justamente dotar as crônicas de um perfil que serviria como uma espécie de guia para o leitor é isso que a gente vai procurar perceber como é que o Costalá constrói isso nessas crônicas musicais bom nas primeiras décadas do século XX é legal apontar como bem coloca Beatriz Rezende que a troca de farpas de polêmicas também encontrou um lugar fértil nessas crônicas interagindo com o cotidiano urbano e principalmente com os eventos culturais e sociais bom é um gênero muito importante para compreender então a expansão econômica dos centros urbanos principalmente a capital federal e como a gente está colocando aqui e principalmente compreender esse contexto de polaridades que são essas belas epoques que tantos estamos falando e no caso nesse período que é 1918 a gente já tinha passado da metade da guerra já é o caso dessa belas epoca que eu procuro pensar ai desculpa achei que alguém estava falando lá fora no caso estou pensando aqui principalmente na questão dos impactos da guerra que são inquestionáveis nesse período especialmente os impactos culturais e se tal fato é amplamente citado pela literatura poucos trabalhos procuraram se debruçar nesse período e acompanhar como um trabalho de formiguinha mesmo as atividades de inúmeros movimentos sociais e culturais nacionalistas que ocorrem nesse período principalmente a liga brasileira pelos aliados só a título de exemplo bom a pretexto de contextualizar essa produção do Costalati e as apresentações de Rubinstein eu uso como referência justamente o trabalho de Olivia Companhon o Companhon vai dizer justamente que a guerra construiu a primeira guerra um momento particular na história do século XX latino-americano ao contribuir para o questionamento da cultura cosmopolita vinculada até então e assim para o aprofundamento de uma reflexão duradoura acerca de uma nova identidade nacional independente dos modelos europeus considerados inadequados à realidade latino-americana enfim a guerra teria importância considerável nessa crise de identidade sendo uma das matrizes de renovação dos debates sobre a construção nacional no outro lado do Atlântico mas bom sobre o que o Costalá vai falar bom ele vai falar sobre a balanha russa Ana Pavlovlo vai falar sobre a companhia da Rosa Morte que era concessionária do Teatro Municipal que ele vai criticar ferrenhamente o fato dela só trazer peças estrangeiras para montar no Teatro Municipal isso já é um outro capítulo do livro dele das crônicas que ele escreve que daria outro artigo vai criticar o André Bougoulet também um diretor teatral famoso francês e por isso vai ser crucificado e vai falar principalmente de Arthur Rubinstein que fazia suas primeiras apresentações no Brasil e ele faz uma série de dez crônicas sobre Rubinstein bom o Rubinstein como vocês podem ver viveu muito e veio muitas vezes ao Brasil a primeira vez que ele veio foi justamente junho de junho a agosto de 1918 ele se apresenta no Rio se apresenta em São Paulo mas ele vem várias vezes encontrei ocorrências até a década de 40 sobre a vinda dele e ele faz grandes amizades no Brasil inclusive com o Villa-Lobos com quem ele vai pular carnaval em 1920 segundo o Marilago bom mas nesse momento ele era pouquíssimo conhecido achei uma referência na revista Música de 1918 que diz assim que bom quem era o Costa Lara era muito difícil saber porque a circulação das revistas estava interrompida revistas internacionais culturais estava interrompida por causa da guerra chegava pouca informação sobre ele aqui no Brasil pouco sabia vinha da imprensa argentina porque ele já tinha sido apresentado lá havia a confusão do nome porque ele pega o sobrenome de um pianista russo Antônio Rubistar então essa confusão mas quem é? o Antônio? o Arthur? bom tem essa confusão na imprensa mas enfim contava-se aí que ele havia feito grande sucesso em Buenos Aires então esperava-se grandes apresentações a temporada oficial a inauguração ocorre em 11 de julho de 1918 e a primeira crônica do Costa Lara publicada no dia seguinte começa justamente explicitando a má vontade do crítico de sair de casa e assistir esse concerto porque enfim ninguém sabia nada sobre esse Rubinstein e ele achava estava achando um preço muito caro do concerto volta porém convencido do contrário os preços na verdade eram baratíssimos diante da qualidade do concertista a análise com as estão lá foi bastante técnica comparou a execução do extenso repertório chopiniano que contava ainda com composições de Bach, Liszt Alistante Scrabiani Isaac Albénis eu não sei pronunciar e Maurice Ravel entre outros com a de outros grandes pianistas como Raul Pugnon Hallard Bauer Alfred Cortot porém eles não tinham a perfeição e o valor de Rubinstein sendo ele o mais alto expoente da chamada escola moderna de piano mas bom o que seria então essa escola moderna de piano bom o Costa Lava vai explicar na crônica dele era uma formidável técnica que permitia ao artista obter todas as nuances de passar de um fortíssimo a um pianíssimo percorrendo toda a gama de sonoridades servindo-se exclusivamente do peso do braço era essa a origem dos extraordinários efeitos sonoros obtidos por Rubinstein chega a conclusão de que Rubinstein é um puro estilista não apenas porque interpretava Chopin de uma forma muito rápida e diferente mas também porque se transforma completamente de acordo com o autor que executava até a fisonomia mudava ressalta do Costa Lava dois dias depois sai o segundo artigo sobre Costa Lava onde o crítico menciona a polêmica que rondaria as apresentações do pianista polonês no caso Rubinstein surpreendeu tanto a crítica brasileira ao interpretar de uma forma inusitada os noturnos de Chopin que parte dessa crítica não gostou da inovação e acusou Rubinstein de não ter uma alma Chopiniana ou seja não tinha compreendido Chopin Costa Lava se declarou de uma forma irônica e bem humorada com essa crítica de fancaria como ele qualifica que é uma crítica tosca mal feita e não esteve sozinha ao seu lado também estavam grandes críticos do período como Oscar Guanabari em uma terceira crônica Costa Lava se refere a um desses críticos que era Roberto Gomes do jornal A Notícia Costa Lava reproduz parte desse artigo especificamente a parte que ele fazia referência bom quer dizer Roberto Gomes fazendo referência ao Costa Lava e vai dizer assim que as suas críticas eram como elucubações inconscientes de um pobre moço ignorante e pretencioso cujas crônicas ingênuas provocavam em contos que leiam uma doce e indulgente hilariedade e aí Costa Lava vai responder muito irônico assim sou realmente muito grato pela indulgência e hilariedade sou eu Benjamin Costa Lava bom no quarto artigo ele vai justamente identificar essa alma chopiniana essas críticas que falavam da alma chopiniana do Rubenstein como a voz que graças a Deus havia se calado ele diz então ele vai caracterizar assim essa voz ela infelizmente não nos soma mais aos ouvidos foi emozinha e pedante calou-se foi tomar chá no alvelar confeitaria da Avenida Rio Branco era o que tinha melhor a fazer as personalidades da Avenida devem se complementar em seu reino que seu reino é limitado por fronteiras muito precisamente delineadas o ponto dos bondes e a rua do ouvidor que daí não se afastem felizmente o homenzinho da alma chopiniana convenceu-me dessa verdade e voltou de vez para o alvear ou seja com essa narrativa o Costa Lava vai colocar vai deixar claro em suas primeiras cônicas primeiro a admiração que ele vai construindo com relação ao pianista e esse homenzinho de alma chopiniana que toma chá na alvear torna-se um personagem frequente de suas crônicas simboliza a opinião dos críticos já conceituados na imprensa carioca cuja importância Costa Lava procurava diminuir representando-se como uma visão de mundo limitada como uma visão de mundo limitada e fútil proferindo um conhecimento que na verdade não possuía bom e aí ele vai cita várias vezes o homenzinho de alma chopiniana justamente falando que a opinião desse homenzinho era justamente aquela que ele procurava no Larousse e ele não ele não tinha ele tinha o mau hábito de dizer o que pensava e o que a arte consegue transmitir e não o que dizem os jornais que não chegam de Paris quer dizer a ideia de uma opinião vinda de fora que era simplesmente colocada aí ele diz nunca procurei no Larousse como um homenzinho de alma chopiniana uma opinião pessoal e a forma como ele procurava traduzir as apresentações do Rubemstein é extremamente hilária e ao mesmo tempo consegue aproximar o leitor dessa crítica musical que muitas vezes é muito hermética para quem não conhece é muito técnica e aí eu achei essa citação maravilhosa que ele falando da valse de mefício do Franz Lis interpretado pelo Rubemstein que é assim as oitavas loucas que corriam os arpejos que relampagueavam de quando em quando os trinados vertiginosos que não pareciam ter fim os vibratos que nervosamente se produziam os acordes que gritavam em todos os sentidos em todas as tonalidades davam a toda aquela tremenda execução uma atmosfera satânica e Rubemstein soberbo o senhor de si de seu piano na sua própria exaltação era um verdadeiro satanás na sua virtuosidade e no seu talento é irália eu ri várias vezes lendo isso enfim eu vou tentar resumir aqui um pouco por conta do tempo a ideia é que o Rubens o Costalá ele vai através dessa dessa crítica que ele faz a crítica que é feita a ele aproveitar isso para se colocar para o público leitor dizer menosprezando essa crítica mas ao mesmo tempo jogando luz sobre certas questões que estavam sendo já extremamente criticadas que essa ideia de uma elite mimética que apenas reproduz o que vem de fora enfim ele usa isso como uma forma de promoção mas ao mesmo tempo acaba se mostrando de uma certa forma aí enfim indiretamente certas tensões que estavam começando a aparecer nesse momento da primeira guerra vou só aqui ler a conclusão para ficar mais um pouco mais claro enfim em 1919 Costalá lançou também sua primeira obra ficcional A Luz Vermelha um grande sucesso da crítica e de venda com a carreira em ascensão com a carreira em ascensão percorria agora a tradição da crônica de reportagem inaugurada por João do Rio percorrendo os subterrâneos da cidade sob sua produção literária a bibliografia aponta as críticas ao seu descompromisso gramatical visto como prova de desleixo ou inexperiência mas segundo Odoni o crítico não se abalava e fazia questão de defender a linguagem coloquial para alcançar um público maior que ele já estava fazendo em 1919 ele continua fazendo justamente ao defender uma crítica musical descompromissada mais honesta e menos mimética de copiar o que vinha de fora contudo ele vai além podemos pensar então o homenzinho da Alvear de Alma Chopiliana pode ser pensado também como um representativo daquele mundo que ruía então Costalá um homem da Belle Époque extremamente influenciado pela cultura francesa criado lá durante um tempo enfim consegue de uma certa forma criticar também fazer uma crítica nessa sociedade a partir do momento que procura se colocar é uma ponte para ele se colocar nesse mundo e eu acho interessante tem uma uma expressão que ele faz ao final de uma das histórias crônicas que eu pensei assim bom, acho que isso seria como um homem da Belle Époque diria adeus a esse seu tempo que ele diz assim sobre toda aquela polêmica se Rob Star não tinha Alma Chopiliana ele vai dizer assim Jaman Fisch para mim eu achei perfeito eu não estou nem aí isso não importa eu quero vender livro eu quero eu quero conseguir me conectar com o público leitor principalmente com o leitor a principal preocupação dele é se colocar para esse público leitor e dar muito certo efetivamente na década de 20 bom, é isso já tem inscritos para as perguntas bom, parabéns a todos a mesa é uma Belle Époque crítica com tinta quase uma Belle Époque mas então Tânia Avelino quem mais? tá bom Tânia bom, primeiro agradecer agradecer a mesa extremamente interessante e eu vou pegar a fala do Felipe e a partir dela vou fazer uma pergunta para todos vocês não sei se eu compreendi corretamente mas quando achei muito feliz a sua ideia de caminhar a exposição a partir da fala do Mário de Andrade e do que eu anotei são três questões que ele coloca que você mostrou bem até didaticamente com os números então esse escritor ele precisaria ter um instrumento de trabalho que se aproximasse do povo uma maneira de se exprimir em brasileiro e isso teria algum tipo de sacrifício para a sua própria obra então para você especificamente a minha pergunta é a seguinte me parece que isso é um projeto intelectual engajado e de longa permanência então se a gente aceitar que isso é verdade você acha Felipe que isso seria uma chave de leitura para nós traçarmos linhas de força para o campo intelectual brasileiro e qual é a validade disso em longo prazo para a Vera para a Luciana e para a Orna vocês trataram de coisas diferentes você acabou de falar do povo você aliás terminou falando que ele não ligava e que ele estava preocupado com o povo então a minha pergunta para vocês é que ainda que vocês tratem de autores ou no caso específico da Orna de uma instituição vocês acham que esse projeto tal qual nomeado pelo Mário de Andrade encontra ou não ressonância no tema e nos autores de vocês mas que projeto você diz essas três questões Vera que o autor o escritor ele deve ter um instrumento que se aproxime do povo uma maneira de se exprimir em brasileiro e um sacrifício da obra por conta disso isso é um projeto intelectual que é do Mário e que você retrocedeu para o Lima Barreto então a minha pergunta para vocês é o seu autor o Gonzaga concordaria com esse projeto intelectual sim ou não no caso do Constalá isso tem sentido para você na sua leitura do Constalá e no caso da imprensa do teatro isso tem sentido tem ressonância então eu estou pegando a sua fala e estou perguntando como é que esse é um projeto de longa duração talvez que valha até hoje será que os intelectuais brasileiros não teriam que fazer isso até hoje Avelina e depois aí você responde parabenizo a mesa as exposições eu queria é uma questão breve para a Orna e fazer um comentário para a Luciana não sei se é pertinente mas no projeto do teatro municipal projeto original previa um espaço para música e teatro a ponte que seria a ópera mas os espetáculos especificamente musicais sinfônicos os concertos e os espetáculos teatrais tanto que na fachada tem lá Verde Carlos Gomes e Shakespeare e não sei se é Racine agora não me lembro exatamente Guet eu acho então te pergunto se no escopo da sua pesquisa se você já identifica essa distinção que gradualmente se foi impondo de ser um teatro exclusivamente voltado para a música ou prioritariamente voltado para a música e o teatro meio que ser desalojado dele se isso já aparece aí na imprensa ou se você consegue flagrar o momento em que se dá essa cisão e sobre o Costalá me chama a atenção eu queria fazer uma ponte entre essa análise que você faz dele desqualificando um adversário vamos dizer assim talvez invocando um saber musical e quando eu vejo menos a tua interpretação que você é dado ele está se queixando de uma importação do mimetismo porque citou La Rousse me parece que é mais uma crítica a uma superficialidade do outro crítico que não tem não tem opinião própria e precisa da enciclopédia independente de ser estrangeira porque também não tinha outra opção seriam essas referências europeias que seriam usadas para balizar a opinião e contrapô isso com a ideia da crônica musical ou seja ele se propõe a ter uma fala avalizada ou técnica mas se trai na ideia da crônica e aí eu queria saber em que medida se trai ou não a ideia de crônica musical remete mais a um tipo de texto do século XIX que fala do evento social fala do concerto como acontecimento fala da mundanidade dos vestidos da sua reis ou detalhes pitorescos sobre o evento em si e menos do ponto de vista técnico musical então eu queria que você explorasse um pouco isso como é se ele realmente está apontando um novo discurso ou se o título crônica musical confirma essa essa visão mais mais mundana Isabel Bom, parabéns à mesa é interessante de manhã acho que foi a Tânia falando do pré-modernismo de um elenco de autores que ninguém que muito tempo ninguém falava Gonzaga Duque Benjamin Costalá Nestor Vitor Vitor o Lima Barreto de alguma forma pela sua literatura pelo seu lado outsider pelo que ele o peso que ele teve até o peso negativo que ele teve na época dele fazendo o escrivão Isaías Caminha que foi odiado pela sociedade ele esteve sempre de alguma forma presente mas essa literatura que frequentou a crônica mais diretamente que nem Gonzaga Duque o Costa Lá os seguidores do João do Rio que também só foi descoberto nos últimos 30 anos é interessante que é um universo muito que foi deixado de lado pelo que representava do academicismo daquela coisa considerada menor até pelo Antônio Cândido na literatura uma literatura que mimetizava demais Paris e essa coisa da Belle Epoque mas ao mesmo tempo de repente se vai descobrindo situações como essa do Costa Lá ou do próprio Gonzaga Duque em que há uma esses autores não eram tão absorvidos por essa por essa França Paris principalmente e de alguma forma mesmo que eles mimetizassem na sua na forma de falar e tudo estava embutido daí uma reação agora no caso do Lima Barreto o que eu penso é o seguinte o quanto havia também desse sentimento de amargura de frustração e de rejeição a esse mundo que não o acolhia nessa crítica quando ele não fez uma literatura popular de fato ele não escreveu para os seus vizinhos lá em todos os santos o público para o qual ele se voltava me parece era o mesmo dos seus pares naquele contexto então em que medida ele de fato se identificava ele era um outsider no subúrbio era um outsider na rua dovidor todo mal todo como o Francisco de Assis Barbosa vai descrever quase uma instalação com seu sapato roto com a roupa toda largada bêbado provocador mesmo dessa coisa de questionar aquela beleza toda aquele modismo todo eu digo um pouco o que eu acho que é feliz nessa mesa essa harmonia da gente estar lidando com a primeira década as duas primeiras décadas da república e com esses contrastes de um teatro municipal que era completamente quase ridículo de tão tão igual tão vontade de ser aquilo e esses autores que trafegavam tentando ou rejeitar completamente como o Lima Barreto ou fazer críticas pontuais quanto esses autores que só agora a gente vai aprendendo a gostar inclusive do estilo no Costa Lá e no Gonzaga Duque também Felipe vamos manter a ordem obrigado desculpa você não tinha se inscrito Cláudia Boa tarde Cláudia Mesquita hoje de manhã Dominique Calipá falou sobre a viagem as viagens da bela época francesa parisiense por outros lugares por outros países por outras capitais eu queria fazer uma pergunta para a mesa pelo que eu ouvi de cada um de vocês se a bela época carioca chamada bela época tropical ela também esteve circunscrita a rua do ouvidor a avenida central ou ela viajou de alguma maneira para outros espaços da cidade do Rio de Janeiro como a gente viu que viajou para Copacabana Copacabana é um bairro bela época no seu nascimento de que maneira Lima Barreto esses críticos eles negaram a bela época eles são um contraponto a bela época ou a bela época é contraditória na sua essência em tratando a bela época carioca isso é uma questão que eu faço quais são os limites até territoriais dessa bela época em se tratando a cidade do início do século XX do Rio pronto Felipe primeiro obrigado pelas perguntas se eu consigo responder não sei a pergunta da Tânia sobre esse projeto do Mário pelo que entendi você tenta perguntar se isso poderia ser algo válido ainda hoje em dia seria mais ou menos isso bom eu acho que sim eu acho que sim isso tanto num contexto nacional digamos assim ou num contexto internacional o que eu posso falar mais sobre o Lima e sobre o Mário como é que como é que eles dois entendiam essas duas questões essas três questões na verdade tem uma tem uma uma coisa que bom a historiografia meio que dividiu modernismo e pré-modernismo mas eu acho que na verdade o Mário de Andrade admirava muito o Lima e isso já foi até discutido depois e eles dois foram certos pioneiros nessa ideia somos uma sociedade dividida uma sociedade que em grande parte é feita de analfabetos e que o intelectual tinha uma certa um certo dever de usar a literatura ou as letras para chegar no maior número possível de pessoas e o Mário fala nessa entrevista uma certa arte interessada que ele tinha uma necessidade de falar com esse público aí o francês de Assis Barbosa disse mas você escreveu Macunaíma e o Macunaíma teve 800 exemplares e não consegue falar com ninguém mas eu não me arrependo mas foi uma falha minha em certo sentido mas eu tentei falar sobre a fala de várias regiões do Brasil e tentar juntar aquilo numa rap sódia e tentar ver se aquilo dizia alguma coisa para a gente e ele disse de repente não disse nada mas eu tentei falar tentei chegar a essas pessoas e formar uma certa nação que tem a ver com essa fala brasileira que ele tenta chegar nas regiões mas isso é uma coisa que no século XIX o José de Alencar já falava sobre isso já tem um projeto você pode até pensar uma linha histórica brasileira de quem tenta falar com mesóclis ou sem mesóclis digamos assim até hoje em dia a gente chega nesses nesses termos essa ideia de eu acho que essas duas questões de falar com o povo e falar a língua nacional que é uma questão pós-colonial sair da questão portuguesa esse sacrifício da obra de arte talvez não é exatamente o sacrifício daquilo que se escreve mas é um sacrifício de não tomar aquilo como um modelo digamos assim aquele modelo literário ou modelo de referência vai ser sacrificado em prol de uma comunicação acho que essa é um e sim acho que pode ser dividido você pode olhar de várias maneiras hoje em dia ainda acho que isso pode ser visto mas já é um outro contexto acho que a língua escrita principalmente literária já mudou muito essa necessidade de comunicação não sei se ainda poderia ser mais radical esse processo da entrada do escritor no mercado no escritor na sociedade isso era uma pergunta para a mesa não era? posso responder agora? pode eu no microfone continuando o que ele está falando sobre o Mário eu acho que a vanguarda modernista é muito culpada por esse esquecimento dessa desses autores todos porque eles privilegiavam uma ruptura com o que veio antes quer dizer uma vanguarda que tenta romper com o passado enquanto os simbolistas por exemplo herdeiros do Mallarmé Rambeau Baudelaire e tal não estavam ligados a um rompimento mas era com trazer o não o não o não o não visível trazer o desconhecido à tona trabalhar o inconsciente trabalhar eles não chamam ainda de inconsciente mas está na época do Freud Freud é desse fim de século também é trazer o abissal eles estão mais preocupados com isso do que com um rompimento com o que veio antes eles são dissidentes também mas eles são mais nos meus livros eu aproximo eles muito das vanguardas secessionistas de Viena que tem aquele livro do Schoske Viena fim de século quer dizer uma outra forma de chamar a Belle Epoque seria chamar de fim de século o fim de século tem essa aí aproximando dessa vanguarda secessionista que quer trazer outras coisas à tona coisas que não estão sendo ditas trabalhar a linguagem de uma outra forma mas não esse rompimento com o passado que foi palavra de ordem do modernismo que fez com que a gente esquecesse esses autores todos que estavam aí pensando eles querem trazer esse pensamento para a cultura brasileira e ao mesmo tempo por exemplo há uma preocupação quando no artigo do Gonzaga Duque sobre a estatuária nos jardins públicos eu acho super interessante que ele diz que tornar arte pública que o povo não vai entrar na pinacoteca não vai no museu não tem nem dinheiro para isso nem educação para isso mas ele tem que estar perto da arte também então trazer quer dizer há uma preocupação não imediata não assim vanguardista de fazer arte para o povo mas de trazer de uma de uma democracia artística você trazer a arte para o espaço público fazer a arte no espaço público trazer prédios como municipal que significam que tem o ornamento que o ornamento traz vai mudar com a reflexão das pessoas mas não é uma coisa taxativa como a vanguarda modernista propunha Tânia sempre colocando questões difíceis eu acho interessante Tânia a questão que você colocou não saberia responder em termos autorais porque eu na verdade eu não cheguei a parte que eu gostaria de falar que era sobre a crônica mundana de que maneira o teatro municipal na verdade deu um impulso a essa crônica mundana que não é autoral embora tenha uma assinatura ela não tem uma assinatura de um autor um literato um cronista permanente são alguns redatores das revistas enfim mas então eu acho que essa questão da resistência ao estrangeiro é muito forte nesse período não é só nesse período já vem também do século XIX essa discotomia internacional e internacional então o teatro municipal ele fez essa questão potencializou um pouco essa polêmica porque a inauguração foi com a temporada da Regiane que era uma atriz francesa a sequência das turnês foram também de artistas estrangeiros uma companhia italiana depois novamente outra companhia francesa depois novamente italiana e aí respondendo também a questão do Avelino sim havia um intuito de ser palco de dramaturgia digamos declamada e não só cantada como a ópera lírica era a intenção também que funcionasse ligada à escola dramática no modelo francês também de formação de conservatório dramático isso vigorou por um período Coelho Neto foi diretor mas depois a questão do gênero era mais evidente porque não era um teatro para qualquer gênero literário tinha que ser tragédia no máximo dramas da paixão aqueles dramas de boulevard francês que com a guerra também acabaram entrando um pouco em declínio e a dificuldade de produzir uma dramaturgia nacional que atendesse a esse requisito de gênero além das questões administrativas e funcionamento e financiamento do Estado para a manutenção do conservatório dramático e tudo da escola dramática fez com que as encenações fossem fracassando do ponto de vista de público não conseguiam encher a casa o teatro foi fechado por várias temporadas só quando vinha uma companhia que era aberta então a manutenção era muito cara todo esse sistema essa tecnologia toda custava muito caro e aí realmente a parte de encenação de dramas foi escasseando até que praticamente fosse eliminada não sei te dizer uma data precisa em que isso foi definido mas a ópera a dança e os concertos prevaleceram sobre as tentativas mal sucedidas mal sucedidas de encenação de textos dramáticos mesmo e bom então a questão da Tânia eu acho que não tem povo nessa crônica mundana são só musselines tecidos muito muito brocados muito ouro e muita pose mas o povo ficou do lado de fora mesmo bom respondendo a Tânia eu diria que não na verdade Costa Lá não tem essa preocupação apesar dele defender uma arte nacional assim como Monteiro Lobato de você ter apresentações nacionais no teatro municipal e não montagens sempre estrangeiras enfim mas a linguagem por exemplo é totalmente afetada pela francófila pelo francês mas depois no pós-guerra pela linguagem norte-americana e ele vai ter muita conexão com todo esse boom de cultura norte-americana que tem no pós-primeira guerra então enfim não tem essa preocupação mas ele tem a preocupação de vender e de chegar a esse público daí a preocupação como uma linguagem coloquial uma linguagem simples que possa ser entendida e que é menosprezada pela academia e menosprezada pela literatura consequentemente ele é menosprezado pelo modernismo e consequentemente enfim vai para o é varrido né pela onda com relação ao Avelino concordo com você acho que tem essa questão que ele quer na verdade ressaltar a superficialidade desse crítico mas assim o que eu quis mostrar na verdade é que ao fazer isso ele mostra a superficialidade que predomina nessa sociedade não exatamente ele mas quando ele faz ele joga a luz a todo esse mimetismo não necessariamente ele mas a operação que ele faz joga a luz nisso com relação a crônica que não deu para eu chegar que era a última parte mas eu também fui muito ambiciosa eu queria falar do livro queria falar de tudo enfim que é a questão da crônica que ele vai dizer na abertura do livro dele que ele publica em 19 por isso que eu não quis falar antes porque é uma na verdade uma análise que ele faz posteriori depois de passar todo o ano de 1918 que ele é bombardeado com críticos aí ele faz essa digamos que conclusão do trabalho ali e ele diz não eu não tenho nunca tive pretensão de ser crítico a ideia não é essa ou de fazer uma verdadeira crítica de arte como se fazia em Paris não a ideia dele não era essa era simplesmente fazer um poupurri das apresentações do municipal digamos algo muito despretencioso então essa crônica que você falou do século XIX não tem nada a ver não é para esse lado que ele vai ele usa a crônica por conta da liberdade da forma da escrita mas ao mesmo tempo ele procura fazer uma análise técnica mas numa linguagem compreensível então o que é impressionante que ele fala mais ou menos as mesmas coisas que o Guanabarino fala só que com o Guanabarino eu não entendo e com ele eu entendo é impressionante isso é como se fosse uma tradução mesmo apertou a tecla SAP quase entendeu bom com relação a questão que a Cláudia falou é uma questão muito ampla acredito que sim essa bela época ela é extremamente contraditória e a suspensão para outros centros da cidade acredito que caminha muito no sentido do Zona Sul acho que a gente pode pensar Copacabana urbanização de Copacabana etc mas ao mesmo tempo já vai já entra nesse ocaso já entra nesse período que enfim ela vai ruindo e já entra em outra onda nos anos 20 acho que a gente pode pensar nesse sentido da urbanização que é um sentido que segue mesmo saindo do centro passando Botafogo enfim abrindo ali Copacabana acho que a gente pode pensar um pouco nesse viés acho que vou voltar no Filipe respondendo rapidinho eu acho que ele tentava na minha opinião uma literatura bastante abrangente então ele abriu dois frontes basicamente um para falar com os intelectuais seus pares acho que isso acontecia principalmente através de dois romances mas o que eu tentei mostrar aqui e o meu foco era exatamente essas crônicas esses textos curtos que saiam nas revistas populares aí sim eu acho que ele tem uma literatura que focava e tentava trazer esse novo público principalmente esse novo público recém alfabetizado e você vê até se você começa a ler em voz alta as crônicas dele tem uma sonoridade muito oralizada tem um texto muito oral então acho que ele vai realmente em busca disso e tem esses dois lados então ele queria realmente ser lido pela sociedade em vários âmbitos ele fala isso claramente eu quero ser lido pelo maior número possível de leitores e ele avançava por onde ele podia eu queria só falar mais uma coisa é que por exemplo o Gonzaga Duque tem um livro chamado Revoluções Brasileiras em que ele vai pegar todas as revoluções que não foram faladas as revoltas que não foram faladas na história do Brasil então pega agora não me lembro mas os farrapos Sabinada várias revoluções quer dizer numa perspectiva de mostrar essas lutas como revoluções quer dizer tem um certo engajamento aí como tem no livro Sangra a Vida que é uma discussão das ideias anarquistas quer dizer há um engajamento também quer dizer esse lado do povo mas não é é diferente do modernismo né esse livro Revoluções Brasileiras a gente reeditou eu reeditei com Furt Hardman e a gente vai talvez reeditar de novo porque a editora quer é muito interessante ok então agradecer a todos especialmente a mesa os comentários e a gente é um cafezinho um cafezinho curto agora agradecer